Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho rapaziada cara não sei o que aconteceu com uma shader 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 que aquele negócio que dá mais brilho para o jogo tá ligado o meu tá funcionando então parece que está meio branco né mas acho que mesmo assim daí não interfere nada não dá pra gente gerar bastante coisa o que a gente faz o cara roubou a minha moto na minha frente lá caraca velho roubou a minha moto na minha frente puxa tá de sacanagem caraca é rapaziada eu vi aqui mano eu acho que ele era um hacker em porque apareceu do nada em cima da minha moto então acho que era hacker deixa eu ver se tem como rastrear a moto aqui quase 100% de certeza que era hacker em eu falo da garagem cadê eu pensei que podia ser aquele carro o carro inicial e o cara tá com o fogo completo e aí rapaziada tem como rastrear o veículo eu acho que o hacker roubou minha moto tá ligado vixe então apareceu em cima dela sozinha apareceu em cima dela do nada tá ligado invasou rapaziada hacker roubou minha moto então vou ter que pegar algum outro automóvel aqui né cara pô achei que eu ia dar um rolêzinho de motoca rapaziada esse cara na rua e a lá calma aí acho que ele lá ó passou uma moto parecida com a minha minha era vermelha moço acho que esse cara o soco no meio dele não dá problema que se for hacker os cara mata tá ligado se for hacker os cara mata ainda não tem nada vou dar aquela rodeada né vocês sabem como é muito difícil de achar em mas se achar tá bom poxa tava começando um vídeo agora vai saber que o outro cara opa tem umas motos aqui nenhuma calma aqui não ducato não era minha vou achar esse cara velho tá maluco tá de sacanagem ela tava trancada ela tava trancada apareceu do nada em cima dela não é ai meu deus moto tem bastante na cidade hoje ô tanta moto que o cara roubar o cara vai roubar logo a minha motinha não é malhaçada opa apareceu aqui olha esse cara aqui mano parece com o hacker o carro lá no posto deixa eu ver a gravação deixa eu ver a gravação não o hacker tava de camisa branca e o cabelo vermelho mais escaracolado hacker tá de camisa branca e o cabelo vermelho é que eu vou achar esse cara eu vou em voltar de novo naquela região da praça que vai se eu acho ele por lá né o cara agora desaralhar desmanchar eu acho que não vai porque não desmanchou a moto até agora ai cara o carro tá deslizando muito não sei se pega outra moto ixi o problema é que se eu ver ele eu vou querer socar no meio dele então tem que ser carro nada vou pegar uma moto pegar outra moto o pai foi mal foi mal tem outra aí tem outra moto aí mano consegue tirar ela de novo aí consegui consegui cadê a moto do cara rapaz tirar outra motinha não é rápido igual a outra mas dá pro gato ai cara vou usar aquela rodeada de novo burraque sem vergonha rapaz nada ali pra outra esse cara vai tá velho vai aquela avenida ali de novo aqui é movimentada não tem aqui é movimentada saberá que nós acha ele e aí parceiro beleza você viu um cara de cabelo vermelho aí mano camisa branca vi não o cara roubou minha motoca mano tipo misteriosamente o cara apareceu em cima dela tá ligado misteriosamente apareceu em cima dela e seu jogado e a moto tava trancada nossa mano ai tô na procura dele roubaram um carro meu também cara desse jeito é mas tipo assim desse jeito mesmo aí tu é terrorista pô é pô mas eu acho que não sei se foi o guinchado tem que dar uma olhada agora mas eu acho que foi roubado pô agora mesmo ai você vai mexer numa garagem ali oi é nóis pai vambora você ouviu nenhum cara de camisa branca cabelo vermelho aí numa moto mano não cara por que não tava dormindo o cara roubou minha moto velho vixi coitado ai tu tem tá afim de uma airsoft aí mano se eu ganhar quero mano não 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 venda venda comprar quanto você tá pedindo isso cara eu tenho aquela g3 que é a melhor tá 500 cara caraca tem tudo isso não eu quero uma baratinha que você tem barata aí 150 mil eu tenho o que uma pistola pistola vem com bala tem que comprar para comprar é ali na brava na brava você consegue uma mais bala para mim não consigo cadê a pistola eu tenho que fabricar demora um pouquinho demora número aí uns 10 minutos consegue ligar para mim quando tiver pronta nota aí você liga para mim quando tiver pronto aqui ó meu celular é 187 tracinho 789 é da laje eu botei como tu quiser passar ele para ti e já vem trazer daí tu manda uma 87789 isso da laje manda um e aí que eu tô eu trago para tu fechou aqui uns 10 minutinhos fechou fechou manda nós rapaz preciso de uma arma rapaz acho que esse cara deu um lé em mim cara deu um lé não sei por onde foi nunca mais vi não sei o que aconteceu o cara pegou vazou não tem como rastrear mano hein foda sacanagem o cara não tem o que fazer não pegar logo a minha motinha é achar acho que nós não acha esse cara não hein muito difícil saber por onde esse cara tá andando é gente acho que esse capítulo aqui vai ser só nós feito de besta mesmo nunca mais nós acho essa mola saber por onde esse cara tá andando não tem nem como saber era hack mano certeza o cara aparecer misteriosamente em cima da moto é hacker é rapaz estamos lascados hacker tem título nesse vídeo que vai ser assim hacker roubou minha moto hacker roubou minha moto vai ter que ser uuuh cara tá de sacanagem hein palhaçada não acha não mano tem sinal do cidadão vou conferir na garagem cara pra que ela saia ai só fica de noite na estrada a moto nem saiu velho bora não da toa de novo né rapaz eu passei aqui umas três vezes é acha nunca já era rapaz perdeu a moto agora agora o cara pode trocar de roupa trocar a cor da moto também gente por favor ai caraca Ixi, caraca O povo aqui é tudo barbeiro, rapaz, tá maluco E aí, rapaziada? Fala comigo, meu querido Você não viu um cara numa Tiger vermelha aí? Roupa branca e cabelo vermelho? O cara apareceu misteriosamente em cima da minha moto que estava trancada, cara Que doideira, né? Deve ser terrorista Já subi, deu nada Tem que vender tudo É, rapaziada, eu acho que eu não acho esse cara mais não, né? Que eu estou faz horas rodeando aqui Ai, nossa senhora Meu Deus do céu Que isso? Agora sem paramédio, o que eu faço? Tem como carregar, será? Corda Cara, eu vou ver se eu compro uma corda Você tem corda, será? Eu vou ver se você tem corda, tá? Não vou pegar nada, não Não sei como que vê se tem corda aqui Calma aí, cara, não sei como que vê, não Caralho, como que vê? Ô, meu parceiro, como que vê se o cara tem uma corda ali? Como que vê, é revistar, é que tem que ser? Tá Calma aí, vou ver aqui Mano, consegue me dar uma carona? Calma aí, deixa eu ver se o cara tem uma corda aqui Tem que levar ele no médico Tem água, hein, mano? É, não tá dando certo, não Tem o mesmo, calma aí Deixa eu dar uma água pra você aqui Rapaz, que doideira, rapaz Você trampou de quê, mano? Ah, eu sou morador de rua Peço dinheiro, esmola Caçando um trampo, tô zerado Aí, mano, valeu, que Deus te paro Ih, cara, pior que eu não sei como que vê, não, mano Quanto será que vem de corda aqui? Beleza Vou ver se eu rumo uma corda e já volto aí, meu camarada Ih, rapaz Já era, hein O cara entrou na frente do meu carro ali, vocês viram, gente? O culpa nem foi minha Pelo menos agora eu tô de moto, né? Puxa, aquele helicóptero voando ali Que doideira Isso daí que é o perigo de andar de moto, mano Ai, aí, de novo, ó Nossa, moto é perigoso demais nessa cidade Tá fumando tudo já E aí, pessoal? Vocês sabem onde que compra uma corda, mano? Fala aí, mano, que que é isso, mano? Corda, é? Quero salvar uma parceira ali Olha, eu não sei o que é, não Corda Corda, mano Você sabe que é corda? Corda que você amarra geralmente em cima do carro Pra prender a mala, essas coisas É, corda, mano Corda normal, corda Aqui não vende corda, não Eu sei, mano Eu quero saber se vocês sabem onde vende Mano, é pra mim aqui Eu que te mandei aqui Acho que eu nunca nem vi isso na cidade Pra mim, nunca nem vi isso, não Ué, fui carregar o parceiro ali Tá falando que precisa de corda, mano Eu nunca nem vi isso na cidade E como carrega os parceiros, então? Ah, mano, geralmente usa um laço Peguei, peguei É, um laço, pô É, laço? Não te compre, então, um laço É, acho que é Aqui tem um laço, não tem? Queria ouvir o vídeo de invisível Oi Ei, mano, o mano aqui tá querendo comprar um laço É laço? Vende laço aí Fala aí Essa semana eu quero nem saber Vende aí, laço Pera aí, pera aí Você tá querendo um lacinho? É, quero salvar um parceiro ali Tem um aqui, mano Valeu Quanto que é? Vinte mil Caraca, trem caro da lasqueira, rapaz Pô, calma aí Caramba, você chegou primeiro que eu, pô Se inscreve no canal Compartilha pra que ele é vídeo Me gostou que curte Se você achou um vídeo Deixe até a roleplay Fechou? Deixe seu like, mano É nóis, tamo junto Vou salvar o cara lá Que o cara morreu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau